Não se perca de mim Se pula a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 seja o que Deus quiser Não se perca de mim, não se esqueça de mim Não desalvarei, só A chuva tá caindo e quando a chuva começa Eu acabo de perder a cabeça Não saia do meu lado, segura o meu berro molhado E vamos pular a ladeira abaixo Acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 seja o que Deus quiser A gente se embala, se embala, se embala Só para na porta da igreja A gente se ora, se beija, se mora O churro, se mora em cerveja A gente se embala, se embala, se embala Só para na porta da igreja A gente se ora, se beija, se molha, se chuga, se ora e se beija Não saia do meu lado, segure meu pierro molhado e vamos embora A ladeira abaixo, acho que a chuva ajuda a gente a se ver Venha, veja, 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 seja o que Deus quiser A gente se embala, se embola, se embola, só para na porta da igreja A gente se ora, se beija, se morde, chuva, suor e cerveja A gente se embala, se embola, se embola, só para na porta da igreja A gente se ora, se beija, se morde, chuva, suor e cerveja Legenda Adriana Zanotto